E aí galera, beleza? Feio aqui trazendo mais um vídeo e hoje um vídeo de I'm some now. Uma inglesa é péssima, é terrível, é feio, feio e como eu, não feio, 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 igual os pequenos primeiros vídeos. É feio, não feio de F-E-I-O, feio de F-A-I-Y, não, A-I, nossa, F, espera aí, tem que parar pra concentrar pra pensar, F-A-I-L. E, mas é um jogo muito bom, um jogo ótimo e decidi trazer um vídeo pra meu canal dele pra divertir com a galera. Ele é um MOBA, né, só que ele, como posso dizer, a câmera não é de cima, é uma câmera 2D, sabe? É um MOBA 2D, ele tem pra, como é, pra consoles, tem pra Xbox, eu acho que tem pra PS3, porque eu tenho ele no Xbox. E é um jogo muito divertido, eu recomendo, ele é muito barato, na Steam. E, ó, aqui começar o jogo, tá vendo aqui, ó. Essas casinhas verdes servem pra recarregar sua vida e também pra comprar itens. Vamos aqui comprar, ó, perks, né, e tem esses, aqui, ó, são ataques e são esses itens que servem pra melhorar alguma coisa, várias, várias coisas. E eu gosto sempre de começar aumentando o dano. Aqui o dano, a velocidade de ataque pra ele é muito bom, e aqui o Bull, isso, cooldown, e esse, esse, pronto, perfeito. E aí, ó, aqui embaixo você pode ver o HUD dele, é, bem, é um, tem um mapa pequeno, ó, esse personagem aqui meu tem uma jetpack, cada um pula e voa de um jeito diferente, né, e como eu tô falando, aqui, ó, um HUD tem os ataques que eu posso ter, com o botão esquerdo, 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 eu atiro, botão direito eu dou um ataque, botão do meio eu dou outro. Vamos aqui destruir, esses são os scripts, igual tem, uou, saia daqui, capeta. Fugir daqui, ó, pegar a vida, tem várias vidas dessas espalhadas pelo mapa, e vocês viram, cada habilidade tem um cooldown e tal, e vocês viram que o cara já tá vindo atrás de mim, eu vou ir lá pegar ele, opa, a torre me viu, eu vou, ó, aqui, ó, no meio, essa coisinha vermelha aqui, ó, é o carinha do mal, eu vou pegar ele, vai lá, tourão. Vou pegar aqui, ó, pegar o dindim. Ó, cês viram, cês viram que o mapa tem uma armadilha, que é, essa aqui, quando cê passa nela. Ó, sou muito bom, que isso, véi, que isso. Muito top da balada, mano, muito top. Muito team, muito team player, muito team player, falou. Que isso, véi, muito team player. Nossa. Aqui. Vou pegar uma vidinha que eu tô morrendo já. Apertar F pra ir, apertar F pra ir pra base. Eu tenho que segurar F. Foi mal. Segurar F pra base. Hum, aqui, é, ó, eu posso comprar outra habilidade. Mas eu vou comprar isso aqui, ó, pronto. Daqui, é, são aprimoramentos pra habilidade que eu comprei. Eu comprei o Duntoro. Aí ele, dá, esse daqui dá mais vida. E empurra o cara pra mais longe. Daqui diminui o cooldown. E aí, esse daqui aumenta o tempo que o cara fica parado. E, quanto ele fica parado? Ó, tem, eles tão atacando a gente ali no meio. Na área do atrap. Eu vou lá ajudar meu time. Porque eu sou muito team player. Eu sou team player total. Team player foda, hein? Parabéns. Morri pro meu teammate. Como é bom morrer pra teammate. Então, ó, quando eu morro, eu volto pra nave. E vou ser ejetado por um foguete. Aí eu tenho a chance de pegar vários, várias moedas. Então, eu não tinha falado antes. Aqui, ó. Essas moedas servem pra você comprar os atributos, os perks e tudo. Aí você vai pegando elas. Você pode pegar aqui. Quando mata um personagem. Quando mata um creep. Quando mata tudo. Vamos, ó. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Tenho. Vou comprar aqui. Mais vida. Pronto. Eu tô mais vidoso. Tô muito videiro. Sou muito vidado. Vidado. Galera, vidado. Tá? Não é outra coisa, não. Deixa bem claro antes que alguém vem aqui falar merda. Eu sou muito vidado. Vidado. Beleza? Ó, vou matar aqui um creep. Eu posso ficar segurando pra atacar, ó. Cadê o cara? Falou. Falou. Vem cá. Uou. Cadê? volta aqui, filho da mãe, filho da mãe, volta aqui, volta aqui, você não vai, você não vai escapar, você não vai escapar, sai daqui, sai daqui, matar os trips, pegar um dinheirinho, uou, sai daqui, sai daqui, boa teammate. Vem cá, peixe maldito, maldito, vem cá, matamos, destruímos uma torre, agora estamos pegando a nossa torre, ó, e o objetivo do jogo é destruir essa furadeira aqui, vamos dizer assim, eu tenho que destruir essa furadeira gigante, que assim eu vou e ganho a partida, é como se fosse no League of Legends, que você tem que destruir a, eu não sei o nome daquilo, mas aquela base central dos caras, aqui você, é desse mesmo jeito, só que aqui você destrói o, essa torreta, opa, vamos matar, não vai me matar não, sai daqui, creep, sai daqui, morri pro, não, morri pro, nossa, fui humilhado, que isso véi, que isso, vamos lá, é bom que dá pra pegar mais moedinhas, e eu tô 2 barra 0, quer dizer, 0 barra 2, e então vamos lá, que eu vou só ganhar esse jogo, fazer um vídeo rapidinho, não quero me estender muito, e, uou, vamo lá, ver aqui se eu posso comprar mais alguma coisa, hum, missus, mais vida, mais vida, movimento, é melhor o movimento, é legal, ó, musiquinha é da hora, mano, vai, vai, torão, destruir esses creeps, uuuh, uuh, uuuh, uuuh, matei, eu sou o que tenho vida mais baixa daqui, para, para, mata esse creep, maldito, maldito cabeçudo, Aqui, atacar Sai com esse touro Só eu posso dar tourada Tourada na cabeça Sai com esse touro daqui, viado Ele sem um viado Bora lá, volta aqui Volta aqui Sai daqui Ó, touro contra touro Ai meu Deus, vou morrer Sai daqui, sai daqui Sai daqui É bom que dá pra comprar aqui mais vida Vamos lá Descreve logo Eu quero ganhar logo esse jogo, rapaz Porque eu quero ganhar logo esse jogo, rapaz Bora, bora time Bora time 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 Bora time Ah, logo essa merda Vamos, vamos, vamos Vou vir por cima aqui, ó Chola Ganhar deles Meteu o tourão Vai, tourão Morri Nossa, fizeram gang bang min, cara Na boa Ah, tem que esperar Quer dormir um pouco, galera Quando acabar eu volto 4, 3, 2, 1 Agora sim Sou o pior do time Bora vem aqui Oh, volta Eu tô jogando com bot Eu tô jogando contra bot Eu morri por um bot Eu morri por um bot Eu morri por um bot Vem, eu morri por... Não Meu time é muito ruim, tá morrendo pra bot Cara Isso de bosta Tá morrendo pra bot Será que é a vida Ah, não dá Vamos lá pegar logo Nossa, voltei Bora logo lá destruir isso, cara Valeu, cara Que delícia, cara Que delícia de salto, cara Falou Vamos, foge, foge Ah, são muito olé Véi, que olé, véi Véi, que olé, véi Mas que olé, véi Vou ganhar esse jogo pro meu time, velho Falou Só tem eu no time Vai lá Vai lá, tourão Só eu no time Destrói logo o time Bora, 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 bora Atira, atira Não Ah, tá Por isso que não tava destruindo Caiu o host E ó, que igual um idiota atirando É só não Victory Ganhamos Falou A gente tava jogando contra bot E a gente tava morrendo Ai, meu Deus Como é bom ser muito ruim Vamos lá Então, galera Esse é o Awesome Notes Pode deixar que eu vou trazer mais partidas dele Que é um jogo muito maneiro E até mais Tchau Tchau Tchau